Para o tratamento dos níveis elevados de colesterol no sangue, é indicado mudanças de estilo de vida. Entre eles, prática de atividade física, perda de peso e uma alimentação saudável. Em relação à alimentação, é importante evitar alimentos que são fontes de gorduras animais. Por exemplo, embutidos linguiça, salsicha, salame, presunto. Evitar o excesso de laticínios que sejam integrais, por exemplo, leite integral, queijo gorduroso, queijo amarelo. O ideal é evitar essa gordura de origem animal e dar preferência para as gorduras vegetais, ou seja, óleos do tipo de soja, milho, canola, girassol. E também ingerir mais fibras na alimentação, como cereais integrais, aveia e farelos.